Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui no quarto que está sendo preparado para ser um quarto da minha mãe e nós vamos começar a mexer com ele. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o que? Preparar a terra para a gente poder colocar o contrapiste. Esse, gente, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz porque é muito peso, o soquete é muito pesado e para nós mulheres que não temos tanta força física quanto um homem é muito mais difícil. Eu tento fazer esse serviço mais pesado sempre no dia que a minha mãe tem em casa para ela poder me ajudar porque senão sozinha eu não conseguiria. Mas para as meninas que fazem academia todo dia, pegam 30kg de peso, isso daí vai ser facinho. Então esse vídeo não tem muita explicação não. A explicação é nós vamos retirar o concreto, molhar e socar. Só isso. Então bora ver esse processo aí e no final do vídeo eu tenho umas presinhas para vocês. Aqui, gente, olha como está o chão, tá vendo? Eu vou ter que tirar toda essa parte que já está concretada até porque ela foi muito mal concretada, está tudo oco lá dentro, tá vendo? Quem fez isso daqui concretou e nem socou nem nada. O chão está todo oco lá dentro e eu não posso deixar dessa forma, né? Então agora a gente vai começar. Pronto, gente. Olha como que está o chão, ficou desse jeito. Agora aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos molhar o chão e socar, molhar e socar, molhar e socar até que ele fique todo certinho. E aí 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 Tá aí, gente. Gente, ó Ele tem que ficar assim bem certinho E tem que ser bem socado, viu, gente? Senão não vai dar certo. Então, pessoal, a primeira parte do nosso serviço já ficou pronto. E agora só falta passar para a próxima etapa e continuar esse serviço aí. E vocês também me pedem muito para mostrar uma pessoa que sempre aparece nos meus vídeos, mas que eu não apresentei para vocês. Então agora eu vou apresentar para vocês e ela vai aparecer aqui agora. Oi! Essa é a minha mãe, gente. Você sempre vem ela me ajudando aí nos vídeos, nos trabalhos. E eu vim apresentar ela para vocês. Essa é a Dona Ivone. Ela sempre vai estar aparecendo nos vídeos, porque eu deixo para fazer os vídeos, na maioria das vezes, quando ela está aqui, para ela poder me ajudar, né? Às vezes, não tem como, porque ela trabalha muito. E agora vocês já sabem oficialmente quem é a minha ajudante, né, mãe? A minha servente. É isso aí. Então, pessoal, clique em gostei aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Siga o canal nas redes sociais e compartilha ela também. E aproveite e se inscreva no canal. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.